A internet está em alvoroço com a mais recente notícia envolvendo Virgínia Fonseca e Zé Felipe e, claro, o nascimento do terceiro filho do casal, o pequeno José Leonardo. O que deveria ser um momento de pura felicidade parece ter se transformado em uma situação delicada e a saúde do bebê é o principal foco das preocupações. Rumores estão circulando de que algo grave estaria acontecendo e os fãs não param de comentar. Desde o nascimento do José Leonardo, que veio ao mundo com 3,590 kg e 49,5 cm, a expectativa era de muita alegria para a família. Mas, segundo fontes próximas, logo após o parto surgiram complicações que deixaram todos apreensivos. O mais intrigante é o silêncio tanto de Virgínia quanto de Zé Felipe, que geralmente compartilham tudo sobre suas vidas nas redes sociais. Dessa vez, no entanto, nenhum dos dois tem dado qualquer sinal online, o que só intensifica a curiosidade e as especulações. Os seguidores, que estão acostumados com a rotina exposta da família, começaram a estranhar o sumiço. Fotos do bebê, que normalmente estariam enchendo os perfis do casal, simplesmente não apareceram, e isso levantou um alerta geral. Na porta da maternidade, jornalistas aguardam por qualquer novidade, mas a equipe médica, a pedido da família, não divulgou nenhuma informação oficial, o que aumenta ainda mais o suspense em torno da situação. Entre os rumores, há quem diga que o bebê pode precisar ficar internado por tempo indeterminado, mas nada disso foi confirmado. O que se sabe é que o silêncio do casal está mexendo com os ânimos dos fãs que lotam as redes sociais de mensagens de apoio e preocupação. Em meio a isso, pessoas próximas à família também têm publicado postagens enigmáticas sugerindo que a situação é realmente delicada. O que será que está acontecendo? Será que o pequeno José Leonardo está enfrentando algum problema sério de saúde? Ou será que tudo não passa de especulações exageradas? Por enquanto, tudo está envolto em mistério, mas uma coisa é certa, a internet não vai descansar até que haja alguma confirmação. O nome escolhido para o bebê, José Leonardo, foi uma homenagem clara ao pai e ao avô, algo que inicialmente encheu a família de alegria. Porém, com toda essa tensão no ar, muitos estão se perguntando se essa homenagem veio acompanhada de um desafio maior do que eles esperavam. Será que essa família, que conquistou o coração do Brasil, está passando por um momento realmente complicado? Fiquem atentos porque novos detalhes podem surgir a qualquer momento e nós estaremos aqui para acompanhar cada passo dessa história que está mobilizando a internet inteira. Até lá, só nos resta esperar e torcer para que tudo fique bem com o pequeno José Leonardo e que essa situação se resolva da melhor forma possível. Tchau. Tchau.